Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa por este QR Code e tenha acesso a entrevistas na íntegra. Versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Anos de chumbo. Arquivos de um capítulo sombrio da história do Brasil. A ditadura durou 21 anos. Muitos se engajaram na luta contra o regime. Muitos foram torturados, mortos ou simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Antes da anistia política, os crimes contra a violação dos direitos humanos sequer eram investigados. 31 de março de 1964. O Brasil amanheceu diferente. Foi uma manhã diferente. Lembro de um dia cinza. Olha, o golpe começou, não sei o que, as tropas estão vindo. Imagina, Seixas, você está louco. Isso aí não existe. A intervenção militar mudou a rotina do país. O golpe militar ganhou apoio da sociedade conservadora, contrária às reformas do governo populista de João Goulart. Pressionado, o presidente da república se exilou no Uruguai. A liderança era empresarial, era uma liderança política, subsidiada pelos órgãos de segurança e pelo governo dos estados. E isso tudo fez criar nessa massa uma sensação de segurança. Criou um clima de justificativo do golpe de estado. O governo militar pôs em prática vários atos institucionais que fecharam o Congresso Nacional. Mandatos foram cassados, partidos e sindicatos extintos e centenas de brasileiros expulsos do país. Oscar Niemeyer, mas era comunista. Darcy Ribeiro, era comunista. Paulo Freire, comunista. Celso Furtado, comunista. Meu Deus, que país é este? Numa sala de aula, você tinha os informantes. A mesma coisa acontecia nas fábricas, tinha os informantes nas fábricas, tinha nos bancos os informantes, que eram, então, essa extensão dos agentes de segurança monitorando de uma forma perversa a vida dos brasileiros. 1968, a juventude brasileira ocupou as ruas do país, nos muros, a palavra liberdade. Nas bocas, um clamor, abaixo a ditadura. Em abril, a morte do estudante Edson Luiz reuniu milhares de pessoas durante o enterro no Rio. Ainda em junho de 68, a passeata dos 100 mil na capital fluminense ecoou a indignação dos brasileiros contra a violência do regime. Em outubro, 800 universitários foram presos em Ibiúna, no Congresso da Uni. 13 de dezembro, a consolidação do terror. O general Costa e Silva abaixou o ato institucional número 5, que dava poderes absolutos ao regime militar. Eu fui o preso político mais torturado aqui em Brasília em 1967. Me quebraram a cabeça, me rebentaram os ouvidos, me rebentaram a perna. Eu fiquei no pau de arara com duas máquinas de choque e meu pai na cadeira do dragão com outras duas máquinas. Eu vi nos jornais a morte do meu pai anunciada. Eu sabia que ele estava ali porque eu tinha acabado de ver. E eu pensei, mataram ou vão matar e depois sou eu. Nem todos existiram. Fotos expostas no Memorial da Resistência em São Paulo retratam a amargura de quem ainda espera notícias do filho, do irmão, da esposa, do amigo. Todos desaparecidos desde a ditadura. O Memorial da Resistência traz à tona o terror vivido por milhares de brasileiros que aqui foram presos durante o regime militar. No local funcionava o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo, o DEOPES. Em cada ambiente, fragmentos de uma história cruel. Das paredes cheias de história, lembranças que não saem da cabeça de ex-presos políticos que continuam vivos, como o jornalista Alipio Freire. Numa cela dessa, nós ficávamos em mais ou menos, a média, era 10, 12 presos aqui. Conheço, eu acho que todas as pessoas cujos nomes estão aí, posso falar até de várias delas. Muitos são meus amigos e encontro com eles até hoje. Cada morte significava um compromisso a mais. Se você me fizesse a seguinte pergunta, qual o momento em que a ditadura teve que retroceder dos seus métodos? Foi exatamente o caso da morte do jornalista Vladimir Herzog. Foi o pai que era jornalista, que tinha uma série de hobbies, tinha suas manias, gostava de pescar, astronomia, fotografia. Ele era uma pessoa como eu, como você, como as pessoas que estão aqui nessa sala hoje, executando o seu trabalho. De repente, ele é tirado da família, torturado e assassinado. Então, a sociedade fala assim, se isso aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Que estado é esse em que vivemos? Isso a gente não aceita mais, a gente quer a mudança. Uma foto emblemática revela a tentativa de camuflar o assassinato de Vlado com a justificativa de suicídio. No atestado de óbito, constava enforcamento por asfixia mecânica. Indignada, a família não se calou. A gente precisa lembrar que o estado fazia propaganda que meu pai tinha se suicidado. E que todos sabiam que era uma mentira, mas todos os documentos oficiais registravam essa versão. E aí tem a luta da família para contrapor essa versão, para trazer a verdade à tona. A resposta chegou em 2013, com um novo atestado emitido pelo Instituto de Geosciências da Universidade de São Paulo. O documento traz como causa da morte, lesões e maus tratos sofridos durante o interrogatório nas dependências do 2º Exército do ICODE. O desfecho de uma história que não tem ponto final. É quase que uma herança, né? Porque desde o que aconteceu com meu pai, que está completando 40 anos, eu fui introduzido sobre essa questão de direitos humanos. Em 1978, a oposição ao governo militar vence as eleições. Ficava cada vez mais claro o apoio da população pelo fim da ditadura. A pressão pela anistia tomou as ruas. Foi talvez o período em que a tortura dentro do Brasil, ela foi mais institucionalizada como regra de Estado. Mas não somente isso. Este período atingia a vida particular das pessoas. Em 1979, a greve de fome dos presos políticos desafiou a sensibilidade de parlamentários. A visita do então senador Teotônio Villela aos presídios deu o sinal. Então ele acabou sendo um símbolo. É claro que muita gente atuou de forma incisiva para que essa anistia viesse tanto lá da oposição quanto lá da situação. Estava lançada a semente para o início do fim do regime militar. Foi talvez o período mais traumático da nossa história. Eu só posso compreender hoje aqueles que pedem a volta da ditadura um desconhecimento do que foi a ditadura militar. E a ditadura dói. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo, aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Década de 70, os anos de repressão começam a ficar para trás. A redemocratização do país era inevitável. A tão sonhada lei da anistia representa um marco na vida de quem lutou pela liberdade e por direitos humanos. Começa uma nova luta, agora pela reparação do mal causado a milhares de famílias. Pelo direito de enterrar seus mortos. Novos tempos. O clamor dos brasileiros por um país mais livre foi ouvido em 1984. As diretas já entraram para a história como um marco nas manifestações populares do país. Uma multidão se reuniu por eleições diretas para presidente da república. Viva o povo brasileiro que está nessa praça! Isso só foi possível porque seis anos antes, em 1979, o regime militar tomou medidas que permitiram o retorno das liberdades democráticas no país. O sistema bipartidário foi substituído por uma reforma política, que abriu espaço para a criação de novos partidos. Nascia então um Brasil mais livre, depois de duas décadas de repressão. Eu vejo que o Brasil não se conformou com essa lei 6683, não se conformou com a ditadura, não se conformou com a interrupção do processo democrático do nosso país e foi buscar uma nova constituição. Países latino-americanos viveram a instauração de regimes ditatoriais. Golpes militares autoritários tornaram milhares de cidadãos vítimas de ameaça, exílio, tortura e morte pelos regimes. Trajano foi um dos brasileiros que viveu e sofreu as mazelas da ditadura militar. Ele perdeu o emprego, foi perseguido e preso várias vezes, até que por decisão partidária, foi enviado de forma clandestina para a União Soviética, onde viveu por dois anos. Quando voltou ao Brasil, teve que assumir uma nova identidade, né Trajano? Não se tinha liberdade de atuação, então a única forma que tínhamos era viver na clandestinidade. Porque todos que fossem presos depois de 1966, eu era gráfico na época, o meu sindicato foi fechado, né, no antigo estado da Guanabara, o Rio de Janeiro, né, a diretoria toda foi destituída, né, então eu estava na lista para ser preso a qualquer momento. Com a redução da ordem militar, os países fizeram pouco a pouco a sua transição para a democracia. E diante de um novo cenário, foram criados instrumentos legais que possibilitassem uma relativa conciliação entre o passado ditatorial e o presente democrático. Assim, em todos esses países foram editadas leis de anistia. Tudo isso foi uma pressão, uma discussão, para se pôr um ponto final naquela época que muitos crimes estavam ocorrendo. A palavra anistia vem do grego amnestia, que significa esquecimento. No dicionário, a anistia é o ato do poder legislativo pelo qual se extinguem as consequências de um fato que em tese seria punível. Se esqueça, para quê? Para que, com essa ideia de esquecimento, tente se apaziguar. A lei da anistia, criada em 79 no Brasil, demorou para ser instalada. Muito embora tenha concedido perdão aos crimes da ditadura, a lei da anistia passou a ser criticada por não aplicar de maneira efetiva a punição aos crimes de violação dos direitos humanos. A impunidade, ela aviltou a história do povo brasileiro, ela manchou a nossa tradição, inclusive de diplomacia, de poder dialogar com os outros países, impede igualdade, porque hoje nós temos dentro do nosso cenário, do nosso arcabouço jurídico, pessoas que praticaram crimes, inclusive contra outros civis estrangeiros e que foram anistiados. A lei de anistia, ela é considerada uma lei penal, um esquecimento sobre fatos criminosos daquele determinado período que foi estabelecido. Então, a lei de anistia, ela foi irrestrita, foi plena para todos os criminosos, independente do lado que eles estivessem. Eu defino a lei de anistia como uma lei inconstitucional. Eu não diria que ela significa uma impunidade. Eu diria que a inconstitucionalidade dela, exatamente, deita raízes, radica no fato de que ela quer fazer esquecer o que não pode ser esquecido. O que não pode ser esquecido? Toda e qualquer ação violenta, criminosa, contra a democracia, contra o regime democrático. Que isso não é a perfeição, mas é o melhor de todos os regimes. Porque nos garante esse espaço aqui de diálogo, de pensar diferente, mas sempre no plano da pacificação. Em 2010, foi criada a Comissão Nacional da Verdade para investigar as violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988 no Brasil. Diferente de outros países, onde essas comissões da verdade foram instaladas logo depois do final dos regimes ditatoriais, A Comissão da Verdade no Brasil é instalada quase 30 anos depois do final da ditadura militar. As pessoas se sentem mais livres, menos constrangidas para prestar depoimentos. A desvantagem da passagem de tanto tempo é que muitas provas, provas testemunhais, provas materiais, elas perecem, elas desaparecem nesse tema, o que cria algumas dificuldades para o trabalho. A Comissão Nacional da Verdade não é um mero ajuntamento de pessoas, uma movimentação de cidadania, não. Ela é fruto de uma deliberação do parlamento. A lei da anistia é discutida até hoje, 36 anos depois de sua criação. Em 2010, a polêmica chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde os ministros entenderam que os crimes considerados comuns, praticados durante a ditadura militar, também devem ser anistiados. E o Supremo fez a interpretação apontando que não tem como você fazer uma interpretação isolada desses crimes. A anistia tornou possível que os exilados e clandestinos pudessem ter suas vidas de volta. A Lei 10.559, de 2002, passou a indenizar aqueles que, durante o período militar, perderam seus empregos e foram prejudicados. Oito anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. Esperar que chegando aqui, com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei em ver mais. Em 2005, Trajano deu entrada no pedido de anistia. O caso foi julgado e seis anos depois, ele foi anistiado. A partir dessa lei, o Estado passou a reconhecer que ele perseguiu, que ele torturou, que ele matou. Você representa todos os seus companheiros? Companheiros que foram mortos, torturados, inclusive alguns que a família não tiveram o direito nem de enterrá-los. Porque não se sabe para onde foram. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está. Em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com barra STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma história que não se apaga da memória. Muitas famílias passaram a vida toda em busca de respostas para o desaparecimento de seus filhos, pais, mães, maridos, familiares que se foram de uma hora para a outra. Ainda hoje, a ditadura permanece como uma cicatriz que vai marcar para sempre um período bárbaro e cruel da história. O reconhecimento das mortes sem apuração que ocorreram no período do regime é recente, mas marcante. É a chance de reescrever o final de muitas histórias de vida. 21 anos de ditadura militar, 191 mortos, 243 pessoas desaparecidas, 33 corpos localizados. Ainda faltam 210. Esse é o registro que se sabe até agora com audiências, depoimentos e visitas a bases militares feitas desde 2011 pelos integrantes da Comissão Nacional da Verdade. O relatório contou com o depoimento de 1.200 testemunhas sobre processos envolvendo mortes, torturas e prisões na ditadura militar. Relatos como o de Elane de Castro, que desde os 17 anos procura informações sobre o irmão Antônio Teodoro de Castro. Até hoje eu não sei se realmente ele está morto, porque ninguém me diz, não tem corpo. Eu sei que é impossível ele estar vivo, lógico que ele já teria procurado depois de 79. Por participar das atividades estudantis no Rio de Janeiro contra o governo militar, em 1971, o irmão Antônio se juntou aos militares do PCdoB às margens do Rio Araguaia. Os militantes, entre eles Antônio, que ganhou o codinome de Raul no Araguaia, queriam uma revolução socialista no país. Mas entre 1972 e 1975, o governo militar descobriu o plano e preparou emboscadas para abafar a guerrilha. Dos cerca de 70 guerrilheiros assassinados, apenas dois foram encontrados. Elane conta que a família soube do desaparecimento do irmão e que ele participava da guerrilha do Araguaia quando surgiram notícias de outras famílias sobre o desaparecimento e morte de amigos de Antônio, que também estavam na clandestinidade. Na época, Elane foi até a região em busca de informações. E aí realmente eu descobri que tinha havido essa guerrilha, que ele tinha ido para a zona rural realmente, e que tinha havido uma implosão, um genocídio, uma execução sumária de todos os guerrilheiros que na época estavam lá. E aí começou a luta da minha mãe para descobrir se realmente ele estava vivo ou morto. 35 anos depois, ao abrir esta revista, Elane teve as respostas do que de fato pode ter acontecido com o irmão no Araguaia. A notícia veio do filho, o primeiro da família, a ler a manchete sobre as memórias do extermínio. Ele me ligou e falou, mãe, muito cuidado com você abrir essa revista hoje, avisa para suas irmãs, para minhas tias, que está chocante uma matéria da morte do seu irmão, do meu tio. Eu entrei em pânico, corri, fui na banca, peguei a revista e aí eu fiquei em desespero, porque ele descreve de uma forma tão doída, tão doída, que se minha mãe fosse viva, eu tinha morrido ali, porque a gente quase morreu. A reportagem mostra os relatos de um militar que integrou a equipe do tenente-coronel Sebastião Rodrigues de Moura, o major Curió. Receberam uma ordem do major Curió para fazer um reconhecimento, que reconhecimento na linguagem deles era levar para executar. Então entraram os dois no helicóptero, chegando lá, pararam o helicóptero, ele estava preso, os pés junto com as mãos, sentado ao chão, e ele pergunta se eu ser executado, né? E segundo fala o tal major, que ele ouviu um barulho e ele tentou fugir. Como é que você, com as mãos e os pés amarrados juntos, você faz menção de fugir? Aí ele atira no peito de Raul, que era o codinome dele. Como é que tu, ao fugir, tu corre para cima do teu algoz? Anteriormente a toda a revolta, com o golpe, com o projeto de universidade que vinha sendo desmantelado, antes de tudo isso, o Onestino era um ser que amava demais, ele amava intensamente. Ele amava tanto ao ponto de sentir a dor do outro nele mesmo. O relato sobre o líder estudantil veio do sobrinho que herdou a luta da avó. Até o último dia de vida, em 2010, ela buscou notícias sobre o desaparecimento do filho, Onestino Guimarães. Desde o golpe militar em 1964, o Onestino ainda adolescente, ele tinha 17 anos, aquilo o inconformou e incomodou profundamente. Logo depois ele entra na UNB e aí ele vê todo um projeto de universidade ser completamente desmantelado pela ditadura militar. Com a invasão militar na UNB, em agosto de 1968, Onestino e mais sete líderes estudantis foram presos por três meses. O Onestino saiu de Brasília e passou a viver como clandestino em São Paulo, depois que o AI-5 suspendeu as garantias de liberdade para os presos. Tempos mais tarde, ele viveu neste prédio, na Rua Voluntários da Pátria, no Rio de Janeiro. Por cinco anos, ele se comunicou por meio de cartas com a mãe e amigos. Neste tempo, sofri vários processos, alguns já julgados. O resultado destes julgamentos marca com clareza o particular ódio e a perseguição da qual sou objeto. Daí o porquê de não me entregar. Não reconheço, nem posso reconhecer como justiça, o grau de distorção a que se chegou neste terreno. A justiça a que recorro é a consciência democrática de nosso povo. Em outubro de 1973, Onestino foi preso por agentes militares, supostamente os do Centro de Informações da Marinha, o Senimar. Há indícios de que ele foi encontrado porque um companheiro de partido, apavorado diante das torturas e ameaças, tornou-se informante da polícia. Os órgãos de repressão chegaram a admitir para a família ter prendido Onestino, mas ele nunca foi visto por outros presos. Depois dessa data, nem a mãe e amigos receberam mais as cartas dele. Uma série de lacunas que estão em branco. E o atestado de óbito também traz uma série de outras lacunas. Causa mortes, ponto. Médico legista, ponto. Em abril de 2014, Onestino Guimarães foi anistiado. A comissão de anistia do Ministério da Justiça também determinou a retificação do atestado de óbito. Na causa da morte, passou a constar atos de violência praticados pelo Estado. A gente quer ter a oportunidade de preencher essas últimas páginas da vida do Onestino que permanecem em branco. Que são páginas que não são só da vida do Onestino, são páginas das nossas vidas. E é exatamente nestes pontos que há uma grande polêmica sobre a lei da anistia. Tentam preservar uma aura de não se tocar no passado, talvez tentando preservar a instituição. O Brasil não teve ambiente propício e não tem hoje também, apesar de tramitar no Supremo novas medidas judiciais visando a revisão da lei de anistia e de estarem tramitando no Senado ou na Câmara dois projetos de lei com o mesmo intuito. Quem é a favor da reforma da lei defende que a democracia brasileira vai ficar mais madura, se identificar e punir os torturadores do período militar. Ela não atingiu a parte mais importante que deveria ser dessa legislação, que seria a criminalização dos torturadores. A responsabilidade das forças armadas brasileiras com o povo brasileiro. Do outro lado, tem os que defendem que devemos justamente democracia à lei que perdoou a tortura e a guerrilha. A lei de anistia beneficia também aqueles da luta armada que mataram, sequestraram, cometeram atos terroristas, colocaram bombas, mataram gente assim. Anistiou ao lado deles também. Eles nem precisavam dizer o que aconteceu. Entrega isso, a gente enterra, acendo minha vela, boto minhas rosas. Hoje minha angústia e minha luta é para eu ter o canto de eu chorar minha dor. Antes e depois da lei, aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Participe, mande seu e-mail. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus